Quantas andam esse processo? Tem o terreno lá que é da Caixa, mas o Pedro Paulo mesmo esclareceu que ali tem algumas questões de valorização, de valorização imobiliária, enfim. Conta para a gente um pouco como é que está essa questão. Mas, assim, é um processo demorado, entendeu? Tem muito documento, muita documentação, muita legalização para ser feita, então vai demorar um pouquinho. Eu presumo que esse processo vai demorar mais uns seis meses. Seis meses? Seis meses para legalizar o negócio de terreno. Manda aqui as pautas e tudo mais. Você falou também a respeito dessa questão de falar com o poder constituído. Eu não vou falar mais de política, lado A, lado B, lado vermelho, lado amarelo, enfim. Mas eu queria saber a quantas anda a questão do estádio do Flamengo, que é uma questão assim que, óbvio, todo mundo fala. E a gente recebeu candidatos aqui. Claro, o Eduardo Bandeira falou que é ex-presidente do Flamengo, então ele vai falar de qualquer maneira. Mas o Otávio Leite falou, o Pedro Paulo falou, enfim, várias pessoas falaram, enfim, até mesmo os que não vieram aqui falaram sobre isso. Como é que está esse processo? O Pedro Paulo, por exemplo, esteve aqui, foi eleito, então também não estou nem fazendo propaganda para ele, não. É. Já foi eleito, já acabou a eleição, mas ele esteve aqui e falou, inclusive, que a história pode até virar maior do que estádio do Flamengo, virar cidade do Flamengo. É. Ele falou para mim também. Então, tá bom. Então, há quantas anda esse processo? Tem o terreno lá, que é da Caixa, mas o Pedro Paulo mesmo esclareceu que ali tem algumas questões de valorização, de valorização imobiliária. Enfim, conta para a gente um pouco como é que está essa questão. Bom, em termos de estádio, a gente tem duas vertentes. Vou falar primeiro do estádio próprio, que também tem a história do Maracanã. estádio próprio. Então, assim, o terreno ideal para essa questão do estádio próprio é o terreno do gasômetro. Só que o terreno do gasômetro é mais complicado. Então, precisa realmente do envolvimento com o poder público municipal, estadual e federal. porque ali esse terreno ele é da Caixa Econômica Federal, um fundo imobiliário da Caixa Econômica Federal que é gerenciado, quem está gerenciando isso é uma empresa financeira, 20 Partners, e a União, a SPU, tem interesse nesse terreno. Então, tem um certo litígio ali, tem uma confusão danada. Então, a gente, eu e o Landin estivemos em Brasília, conversamos com a SPU, que é Patrimônio da União. Tivemos também, o Landin tem estado, na verdade essa foi o Landin que foi mais com a Daniela da Caixa Econômica Federal e temos os profissionais do clube sentando com a 20 Partners. Já fizemos um acordo de confidencialidade sobre os assuntos e tal. Estamos trocando informações. E o Eduardo Paes se comprometeu porque, assim, quando esse terreno tem o negócio da valorização, o potencial construtivo. Então, quem for construir ali vai poder fazer 50 andares. E aquilo, então, tem um valor maior porque você pode construir mais. Claro. Então, se você puder construir dois andares, o terreno vai valer muito menos se você puder construir 50. Então, a gente vai ter que tirar esse potencial construtivo dali e transferir para um outro terreno que aí o fundo imobiliário vai trocar esse terreno por esse outro terreno que a gente está... Então, tem dois terrenos. Um é o gasômetro, que é o que a gente quer fazer. E tem um outro terreno ali perto que a gente quer transferir para lá o potencial construtivo. Então, quem ficar com esse outro terreno que a gente quer que seja a caixa vai poder construir ali 50 andares também. Então, isso vai precisar do Eduardo Paes. Ele se comprometeu a ajudar. Vai precisar da caixa. Isso não quer dizer que o Flamengo não vai pagar, não. O Flamengo vai pagar. Claro. O Flamengo não quer pagar por 50 andares, que a gente nem precisa. O Flamengo quer pagar pelo que for necessário para um estádio. E aí, isso vai fazer o preço ficar um pouco mais dentro do razoável. Mas, assim, é um processo demorado, entendeu? Assim, tem muito documento, muita documentação, muita legalização para ser feita. Então, vai demorar um pouquinho. Eu presumo que esse processo vai demorar mais uns seis meses. Seis meses. Seis meses para legalizar o negócio de terreno. É, porque quando o Pedro esteve aqui, ele, inclusive, falou o seguinte. Eu lembro que isso ficou preso na minha memória. Ele falou assim, o estádio do Flamengo só não sai se o Flamengo não quiser. Mas não é tão simples, né? Não, né? Até porque tem custo, né? O custo da construção é o custo do terreno. Mas o custo, o custo, não me entenda mal, estou falando assim, dentro das previsões que o Flamengo tem futuramente e do que já arrecadou nos últimos anos, o custo é a questão, é o de menos, entre aspas. Eu acho que o pior é a burocracia, né? Porque são terrenos, tem essa questão estadual, questão federal. Será que a burocracia não é pior do que o custo em si? Ou é tudo ruim mesmo? É, tudo é complicado. A burocracia, se tiver vontade política dos governantes, ela é resolvível. Agora, o custo é pesado, né? Por que a gente não quer perder competitividade? Então, assim, se eu tiver que, por exemplo, eu tenho receitas que eu posso trazer para o negócio, você que é dessa área de marketing sabe que você trazendo, você fazendo um estádio, você pode trazer várias receitas extraordinárias. Sim. Que não impactem no teu fluxo de caixa mensal, né? Se impactar muito, a gente tem menos dinheiro para gastar com o elenco. Claro. Então, para investir no elenco. Então, sim, a gente está fazendo essa conta. Eu acho que dá, o Landim também já sabe de onde que ele vai tirar. temos várias coisas acontecendo, como a questão do BRB, no banco do BRB que a gente está montando, que é abrir o capital e tal. Tem várias coisas que podem trazer um dinheiro novo e a gente vai pagar isso de uma forma mais fácil. Mas vai sair. A gente está muito otimista de que isso vai sair. Vai sair. O estádio próprio do Flamengo vai sair. O terreno sendo viabilizado, o resto vai sair. É fácil. É, por isso que eu falei que a burocracia era o pior, talvez. É, a burocracia é... Porque o terreno dá para dividir em milhões de vezes. Dá, dá, dá. Parece até outsider aqui. Vamos botar outsider de novo, dar essa força aí, botar qualquer coisa. Não, imagina. Eu também estou com uma rinite alérgica aqui, brava, fica à vontade. Ainda mais você que passou o dia inteiro resolvendo problema. Pepinos. Pepinos e mais pepinos. Mas agora a gente está no Maracanã, né? Tu está sabendo, né? Então, eu sei. Vamos chegar lá. Tá bom. O Bruno De Laurenti falou alguma coisa aqui do estádio. Ele sempre colabora com a questão. Então, vamos lá. Fora o processo demorado, tem estudo de descontaminação que pode ser pesado. São dutos de gás de mais de 100 anos enterrados ali. E aí ele pergunta também, Edustin, é verdade que o clube fez uma reunião com a prefeitura que acenou que um estádio para 100 mil lugares não será possível no local por causa da calha do BRT para o terminal? Não é verdade. Não é verdade. Dá para fazer. Sobre essa questão da descontaminação, a descontaminação, a gente também está no pacote, ela pode ser mais cara ou menos cara, dependendo do que você vai construir, do quanto você vai ter que cavar. Então, também já tem estudos e tal, mas realmente é mais um valor que tem que ser pago. Sem dúvida, sem dúvida. Mais alguma dúvida de estádio próprio porque a gente vai para o Maracanã, tá? Deixa eu ver aqui. Ano passado eu falei que tinha informação de 77. Tá, a gente já vai falar sobre o Maracanã agora, tá, rapaziada? Só ver se alguém vai falar aqui que é o tempo da gente dar mensagem e chegar lá. Deixa eu ver aqui. O pessoal ainda está comentando sobre o Maracanã e tal. o Flamengo tem que fazer seu estádio urgente. Enfim, enquanto ele não manda aqui, a ideia então é para fazer para mais de 100 mil pessoas o estádio, a ideia. Não, 100 mil é o número. Se for mais, é surpresa. 100 mil é o número. 100 mil é um ótimo número. É um ótimo número. Vou pegar o papel higiênico aqui que o Reinic está atacando. Tá certo. Não falei que você ia gostar desse corte? Então, deixa o like. Se você não gostou também pode deixar o dislike, tá? Comenta o que você achou, compartilha esse vídeo. Aqui dos lados tem a playlist dessa conversa toda. Tem também o link da resenha completa lá no Barbacast. Também tem o corte do barba e o Barbacast aqui para vocês se inscreverem, tá bom? 97% das pessoas que assistem o nosso conteúdo não são inscritas. E isso acaba nos prejudicando para trazer outras pessoas ainda mais relevantes. Então, dá essa força. Se inscreve aqui e no Barbacast, beleza? É nós. Tamo junto. e até a próxima.